Seguimos até Vila do Conde, passamos de um museu rural para um outro espaço megalómano no que diz respeito à nossa própria cultura. Vamos ao teatro. Na verdade, vamos conhecer a história do Teatro Municipal de Vila do Conde, que já existe há mais de 70 anos e é há mais de 70 anos que narra um dos lados mais genuínos deste município. Ora, Rita Spassandim já está no interior a passear com o nosso convidado. Rita, o que é que tu tens para partilhar connosco? Estamos numa das salas de espetáculos do Teatro Municipal de Vila do Conde. Este Teatro Municipal, que em tempos tinha o nome de Cine Teatro Neiva, devido ao seu fundador, e é um dos polos dinamizadores da cultura no município. Hoje vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco da sua história e programação com o vereador da Cultura da Câmara Municipal de Vila do Conde, Paulo Vasco. Muito boa tarde, senhor vereador. Obrigada por se juntar a nós no nosso programa. Estamos numa sala muito imponente e importante para este município. É verdade. É o nosso Teatro Municipal de Vila do Conde, que contém este espaço, esta sala 1, que é a sala, digamos, de maior rotação do teatro, mas também outros espaços, como a sala 2, uma sala mais vocacionada para o cinema, um salão 9, uma série de feias onde podem acontecer também exposições entre outras iniciativas mais, digamos, expositivas. E ainda temos uma sala de ensaios também, que acolhe algumas residências e algumas aulas de dança, como é habitual. Acaba por ser um espaço muito polivalente. É um espaço polivalente e procura também que a sua promoção seja. Na verdade, acolhe um conjunto significativo de atividades promovidas pelos agentes culturais locais. E Vila do Conde tem aqui uma tradição forte ao nível da iniciativa privada, o festival de portas de metragens, o festival circular, encontros de palhaços, a mostra de edições independentes e uma série de outras iniciativas que pontuam o calendário de Vila do Conde e que ocupam... Um município forte a nível cultural nesse sentido, não é? Um tecido artístico, profissional, vivo, não só, também amador, com um movimento associativo muito dinâmico e que, naturalmente, esta é uma das suas casas. Esta sala onde nos encontramos é, então, a sala 1. É uma sala que há pouco me dizia que tem umas características que proporcionam um belo espetáculo de Vila. Sim, é verdade. É uma sala com uma lutação considerável, é uma sala muito nobre e há pouco falávamos da nobreza dos materiais, mas também daquilo que representa, de ponto de vista técnico, acústico. É uma sala também com um palco de uma dimensão muito boa, o que permite aqui acolher espetáculos de maior dimensão e que responde, efetivamente, àquilo que são as atividades que são programadas neste teatro. Sr. Presidente, eu convidava-o, aliás, a irmos agora e darmos a conhecer também lá para casa um pouco mais deste teatro e talvez fazermos aqui um pequeno recuo no tempo para explicarmos, então, a origem deste espaço, porque há pouco dizíamos, inicialmente era chamado Cine Teatro Neiva, não é? Cine Teatro Neiva, sim, nome do seu fundador. Este teatro, este Cine Teatro Neiva, inaugurado em 49, século passado, acaba por depois sofrer obras de reabilitação e em 2009, então, abre como Teatro Municipal de Vila do Conte, um espaço com um grande cristo simbólico, considerando que os vilacondenses reconheciam-no como o seu teatro, de algum modo, e foi nele que viram muitos dos vilacondenses a sua primeira sessão de cinema, a seu primeiro teatro, portanto, havia efetivamente um simbolismo. Claro que o teatro hoje, que nós conhecemos, é um teatro com, digamos, condições completamente distintas, o teatro conserva, do teatro original, no Cine Teatro conserva a sua fachada, as suas duas fachadas. Ou seja, ainda há marcas da fundação. Sem dúvida, sem dúvida, eu acho que os vilacondenses reconhecem-no como vamos ao Cine Teatro Neiva, ou vamos ao Neiva, que é efetivamente um edifício que está marcado na memória dos vilacondenses. Ou seja, quando falamos deste edifício, ainda haverá algumas pessoas que o tratam como Cine Teatro ou como Neiva, ainda com as memórias de um passado muito presente ainda, não é? É verdade, é verdade, um teatro que encerra portas nos anos 80 e, portanto, acaba por ser um espaço com o qual convivem muitos vilacondenses de várias gerações, não é? Aqui temos um cantinho expositivo, como falávamos à palestra, vereador, não é? Sim, o teatro está recheado de pequenos recantos onde podem acontecer exposições, neste caso aqui uma exposição do fotógrafo João Ferreira, no âmbito de uma iniciativa de FotoVSC, que acontece, faz acontecer durante o ano um conjunto de exposições de fotografia, não só no Teatro Municipal, mas também noutros equipamentos municipais de Vila de Conto, Alitório Municipal, a Biblioteca, o Centro de Memória, e que neste momento está aqui patente neste foie do Teatro Municipal. Quando falamos em programação deste Cine Teatro, olhe, eu a dizer Cine Teatro, deste Teatro Municipal, neste momento, agora fiquem com o Cine Teatro, não estará completamente errado, não é? Mas quando falamos da programação aqui do Teatro Municipal, falamos de uma programação muito alargada, não só agora com este olhar aqui para as exposições que o espaço assim permite, este ano será um ano, marcando certamente também para o Teatro. Sei lá, com certeza, como eu dizia, com todas as iniciativas que nossos agentes culturais fazem aqui acontecer e que enriquecem a programação de Vila de Conto, mas também com a programação própria e nesse caso apresentamos um conjunto diversificado de propostas na área da música, na área do teatro, na área da dança, procuramos de alguma forma que esta programação seja diversificada, aberta a todos os vilacondenses, procurando incluir todos, naturalmente, e que crie-se assim uma polifonia cultural vá, que consideramos ser uma necessidade de um espaço como o Teatro Municipal. Esta fachada, agora sim conseguimos vê-la mais ou por menor, Sr. Guarador, Teatro Municipal, tem algumas representações ou alusões ainda à fachada original? Sim, 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 o UU é efetivamente original, este Letting aqui, o Cineteatro também é original, há este revestimento, esta mármore que já é uma crescente vá da intervenção, portanto, segundo a reabilitação, mas aquele relífero escultórico também, aliás, muito comum na arquitetura deste tipo de equipamentos, deste tipo de tipologia de equipamentos, de teatros, muitos dos teatros aqui do Norte, mesmo o Rivoli, o Teatro Batalha, tem este tipo de escultura muito marcada com alguma arquitetura do Estado Novo, muito considerada, e pronto, e aqui a fachada lateral também, que ainda mantém a fachada, portanto, a forma original. E aí temos aqui um olhar mesmo para o passado, mas é interessante ainda estar, mas é realmente típico de há uns tempos atrás, mas manter também aqui este paralismo é muito interessante. Sr. Guarador, só para terminar, até porque vamos regressar cá para conhecer um dos espetáculos que vai acontecer ainda no mês de Abril, é cá por ser um espaço singular e muito importante para o município, este Teatro Municipal. É sem dúvida, e pretendemos que o seja cada vez mais, enriquecer o mais possível a programação cultural de Vila do Conde, que ele seja, como eu disse, e reforço também a casa dos vilacondenses, os profissionais da cultura de Vila do Conde, é para isto que existe, é para isto que o município trabalhará. Muito obrigada, Sr. Guarador, por ter estado também hoje aqui connosco. Vou regressar aqui ao Teatro Municipal de Vila do Conde, também conhecido como Cidena Teatro Neiva, para conhecer um dos espetáculos que vai fazer então parte da programação do mês de Abril. Até já. Até já, Rita, muito obrigada, e até já também ao nosso convidado.